Meus amigos, e na última sexta-feira uma criança de apenas 4 anos foi acopelada por uma carreta nas quatro bocas. A criança estava internada no pronto-socorro. Infelizmente, no dia de ontem, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. Pois é, não fosse a dor da perda, a família ainda teve que enfrentar a burocracia para a liberação do corpo no Instituto Médico Legal. Infelizmente, uma situação que vem se repetindo com muita frequência na capital. E nós já mostramos aqui mesmo no Gazeta Alerta situações como essa. Você vai ver agora a reportagem de Rose Lima. Acompanhe. Olha, não bastasse a dor de perder um filho de 4 anos de idade num atropelamento que chocou toda aquela comunidade ali próxima às quatro bocas, um atropelamento que aconteceu na última sexta-feira, onde o garotinho de 4 anos, Adrian Castro, foi atropelado e trazido para o pronto-socorro com várias fraturas. Foi atendido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu agora no final da tarde, agora à noite desta terça-feira. Não bastasse toda essa dor, a família ainda está aqui na frente do Instituto Médico Legal, aguardando, esperando, em vão. Porque, segundo as informações, não tem médico legista para liberar o corpo da criança. Toda a família está aqui, mãe, pai da criança, sofrendo com a perda do filho e não tem um médico, não tem um profissional da área que possa liberar o corpo dessa criança para que tenha um velório digno e para que a família possa se despedir dessa criança que morreu tragicamente nesse acidente. A mãe dele está numa situação aqui que eu, sinceramente, não consigo e nem vou falar com essa mãe porque é muita dor. Vou tentar conversar com o pai da criança. Vocês tiveram notícia, infelizmente, da morte do pequeno Adrian. O IML foi buscar o corpo, o pessoal do IML foi buscar o corpo. Chega aqui a informação de que não tem médico para liberar o corpo do filho de vocês. Não tem médico. Não tem médico e disseram que não vai ter e vai ficar aqui até pelo amanhecer. A gente acha uma vergonha, uma sacanagem um negócio desse com o filho da gente. A gente está querendo resolver logo isso para a gente ver lá o nosso filho. Não bastasse a dor da perda, você ainda tem que passar por tudo isso. Isso. Isso é uma vergonha para o nosso estado. Isso é uma vergonha. Eu quero justiça pela vida do meu filho. Direto do Instituto Médico Legal, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.